Querido, eu não posso ser sincero Mas meus sonhos eu me confesso Eu te surto, eu sou uma patadinha Mas insônia me causar eu ser Eu também não queria ter dito Sacudido, sou vela da lua Mas essa luz não me deixa dizer-te Que quer viver em nosso amor O calembro, o copio, o ego, o coração Tu, salu, aqui é teu amor O calembro, o pincaninho Eu tô sozinha, eu te pergunto Eu quero que não te vejo carinho Será que nem eu vou parar Do teu brilho e seu olhar Então o amor renascerá